E aí mano, e aí mina, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Cê já viu algum bagulho ficar doido na batalha? Porque assim, véi, existe um famoso mito, né? Não tem um mito que o pessoal fala, mitou Bom, depende do mito que você tá olhando, né? Eu tô falando das batalhas de rima Quando acontecem mitagens nas batalhas de rima Que é só nas batalhas de rima, não tem outro lugar pra acontecer A gente vai falar disso hoje, a gente separou uns momentos pra vocês Espero que vocês vejam Eu já escutei até o som da Crepulândia Mas nessa batalha cê nunca na Disneylândia Tenho até vergonha da mídia Que é o que cê escreveu de todas aquelas filha Quanta delas cê viveu? Tá ligado que eu moro aqui na Trap? Tá ligado o parceiro que você é moleque? Porque você vai viver no réu, cê é a Trap Mas é vergonha só mídia, cê é vergonha pra esse rap Se você tem merda na cabeça pra desafiar sua morte Sem maldade eu conto com a fé Eu nunca rodei com a sorte Sabe por quê? Que na minha frente agora vai sair fodido Você me desafiou Pensou que moscou Vai sair arrependido Tá entendendo a parada? Tá ligado que é improvisação Festa tá linda, batalha tá linda Essa é linda, sua cara não Tá entendendo a parada? Sabe por quê que eu tô no caminho? Vou te colar no chão Em cima do seu corpo, mandando passinho Ei, ei, ei Olha só, olha só 3, 2, 1, rima Você falou que eu tô desafiando a morte Mano, você é um arrombado Eu desafio a morte todo dia Quando saio com o meu black armado Mano, perde essa visão Olha só como eu falo isso Até porque mano, apatia, sensação Até porque mano, olha só quando é que eu rimo Eu toco todos esses corações Você falou que eu sou arrependido Eu nunca me arrependo das minhas decisões Olha só como eu faço isso Mano, na verdade você tá fodido Eu não escolho nenhum caralho errado Só tentando um pouco já fui escolhido Olha só como é que eu tô fazendo meu amigo aqui Você é freguês Toda vez Só que dessa não é a primeira vez Você não é o escolhido Você é capacitado Você tá fodido Então você escolhe os capacitados Capacito do escolhido Tá me entendendo parceiro? Eu mando a rima Também sou preto Eu fiz trança E eu tirei uma foto com a Dalila Sabe qual que é o engraçado? Mano, olha só porque você é comum Eu era o último escolhido na pelada Engraçado, hoje eu sou o número um Mano, por isso que eu falo Que você tá nos prontos Agora você acabou de batalhar Com camisa 10 e espírito santo Você pensa que é Eu sou franco Enquanto você pensa que é camisa 10 Tá sentado no banco Você tá me entendendo? Minha rima é própria Já que o Dudu não vê Eu vou ter que esbancar a cópia O Camisão não existava no banco Mano, eu sabia que eu não sei E eu falo pra tu Se não respeita a minha história Você vai tomar no Como pode é muito estilo Fael pegou no mic E ali só deu vacilo Me carregou na de duplo O bagulho evoluiu Botei numa de monstros E fui o melhor da de trio Então Calma sua boca, seu fusão É claro que eu tenho respeito A velha geração Nem velha Porque pra mim você tá de agora Se não aguenta com os novinhos Larga o mic e vai embora Eu aguento e bato de frente Porque você pra mim Não é nem um oponente Não, essa é a verdade que você insinua Se não fosse a minha história Você não teria a sua Cala sua boca, ô animal Eu me inspirei no Orochi Que trouxe pra nós o nacional Já você Eu nem considero Quando o Bordono estadual Perdeu pra mim De dois a zero Só te contradizer Eu não perdi Sabe meu mano Que eu elevo o clima Jogo demais Não adianta me encarar Futa pro que pouca rima Esse aqui é o magrão, carai Meu mano, se liga Então eu não ligo Magrão, caramelo Caramelo é bala Então mastigo Vou falando pra você Não adianta me encarar Zé de caramelo é bala Se fudeu Treze é do dente Pra te mastigar Tudo que vai ser a boca, carai Cara feia nós tem também Rima nós tem dor pro carai Então sofre Fica tranquilo Você paga de brabo Mas mano, respeita A bala aqui é caramelo sim Mas eu sou bala E a bala te deita Pega a visão Você tá achando que é bar Você não vai mastigar Meu parceiro, eu não erro É o caramelo Treze é do dente Vai morrer banguelo Tente quebrada Desafio Porque eu sei da sua marra Sei da sua rima Mas se foda Parceiro não é esse Eu passo por cima Ele é do clima Porque você beboca a vida, mano Agora você volta Fazendo canil Não dá um pio Que eu tô matando O Johnny no trio Tu não mata o Johnny no trio Vai pra casa do caralho Mesmo se eu tivesse banguelo Eu ia ficar rindo Da cara desse otário Vai tomar no cu caralho Eu vou te amassar aqui Ou seja, ali em São Paulo Em São Paulo ou no RJ Onde você brota Você é boroca Eu já te amasso Mano, nós é tropa Pega a visão Você não aguenta vacilão E agora eu já desespero Sem desespero, parqueiro Você vai morrer e chorando Não vai rir banguelo Ele esquece Que tá dois a um pro pai Ele esquece Que sempre que ele me tromba A casa cai Ele esquece Que bateu de frente Isso não é cabuloso Três batalhas Você tá morando no meu bolso Vem da SP Mas só veio pra te fuder Porque sabe que eu sei que se é maço em cada linha Cada poxa que bota sua cara pra dentro Ela tá mais pra dentro que a minha E essa é manjada Pelo amor de Deus É desse jeito que você vai dar tchulala Sua cara é pra dentro Parceira, ela não vem pra fora Mas só que eu tenho talento Minha mente cria rima na hora Ele tem talento E cria rima na hora Mas não cria pontiline Porque você não acertou uma de agora Fica tranquilo, meu mano Sabinho que vai tomar no cu Pode descer Pode mandar o Dudu Ele citou aquilo que já precisava Citou o nome do mano que é ovacionado pela casa Falou do Dudu Cantou Vitória com chulala É negão da hora Cê sabe fazer o showman, pontiline Fora isso, cê tem nada Tenho sim Duarte Vitória, a marca é du Se fudeu Tá bolado o que eu falei do Dudu? Não tô entendendo, caralho Você se fudeu Tá puto que eu citei o nome do cara Que tem muito mais valor do que o seu? Ai, Johnny Sem maldade, seja homem Eu até citei e foi como um ataque Cê tá ligado que você não tá pronto com bate Por isso que você saiu do jogo, xará Saiu das batalhas porque não aguentava escutar Mas vou falar com cê Sua família é a favela Se quer que ela ganhe, então me levanta pra eu Não aguentava escutar, tanta rima na batida Não aguentava escutar, tanta rima na batida De quem nunca nem deu nada, eu fiz a da minha vida Corro, Corro, Corro Corro, Corro, Corro Corro, Corro, Corro Corro, 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 Corro Aadixual passa a pé A, a, sem problema, mas Stone E ainda tem muito a cor E tudo que eu toco tem dezenашho Deали contra o ca reci Me desejo um pico pra você Por que eu não meto mala e eu não quero em crescer Se quatro tá da hora, Wei juntada hora o dobro Eu não quero sua grana, sei que esse mundo é longo Tá ligado é desse jeito, tá ligado que não quer Mas cê tá falando, dá-me a grana, minha mulher e meu pé Sinceramente, truta, você deu milho Fala tanto de mim, acho que contrai meu filho Salvador, serviu dois anos passar Voltou pras batalhas, ainda não parou de chorar Falei do seu dinheiro, mas primeiro round na pista Tá com dinheiro e não deixou de ser vitimista Nesse jeito vai levado, mas mudou a ocasião De vítima da sociedade, de nós virou vilão Sinceramente, você já tomou o pau A própria bateu de pente pro original Peraí do seu, campeão de peio, coringa que sorri um dia vai chorar também Então não mete o louco que o caminho é estreito Você é o pai do bate, hoje vai morrer no tempo Vai do bate no caralho, sem segredo Na verdade, seu é hobby, mete a mala e morre de medo É desse jeito, você é bobo Já chorei, já sorri, vou sorrir no pé no circo, pega fogo Ah, 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 ah Se você está gerando o universo, você sai do banco Aí, rapaz, você não é eficaz O seu tempo já passou, você está ficando velho demais Você também é louco Você já não é o mesmo dia 2018 Mas você já ganhou eu sou alguém assim Eu vou fazer de mim a vida até o fim Você está ligado, não é o Conferno do Jânio Ele já falou que vai arrancar o meu crânio Vai arrancar o meu crânio, vagabundo O crânio cê arranca, mas não absorve o conteúdo Não absorve o conteúdo, até porque não vai lhe de nada Meu mano, você se esconde Não só de 2008, eu tô no regional, cê tá aonde? Não pedi só, cê tá ligado, olha só, cê tá on Cê tá tremendo na frente do cara que te ensinou? Eu faço meu papel, cê tá ligado, meu mano, eu canso mais do eu Derrubo igual sorris de papel, se fosse, eu até queria uma vergonha O professor é um correu Demorou, eu já dei um pau Tá bom pra você? Eu vou morrer, é grato cardíaco, isso incomoda Não emociona o gringo, o cara tem que saber o que é uma foda É assim, agora é um elo que não tem Tá ligado ao recado, seu ignorante, não faz de frente ali Obrigado pelo elogio, eu te considero meu camarada Se você me acha o MC mais foda com o AN, eu não posso fazer nada Aqui tá a hora que você me considera seu camarada Até a reciprocidade mesmo Porque eu não te considero nada Aqui eu vou dizer no atacante Você vai tomar um palma no flagrante Se o ID é contra mim é quem nunca bate É a arte de você fazer um forjante Você sabe, mano, que isso aqui mede o caderno Já que não há mais considerações nenhuma Não vou te deixar vivo, vou te mandar pro inferno Você tá ligado que eu faço improvisação Mano, sério, você é um sem noção Já que tá de Budweiser, toma essa surra sem moderação Eu não tenho um rindo Você tá dizendo-se amigo, mas eu já vejo que o bagulho é bem louco Volta e repito, joga no jogo Se é pra ser sujo o cuzão, então não vai ser sujo o dobro Porque aí chega tranquilo, se é pra jogar eu não ligo Ele sai do cu do Tiago e você sai do cu do Igor Alguém sabe quem é? Se é homem ou se é mulher Irmão, pra mim você tá fazendo drama Não tenho medo na sujeira Porque eu já nasci na lama Então se pode, meu irmão Não é questão de patrocínio ou de visualização Simplesmente Aqui a rima nós não desconta Se fechou com o empresário, então sustenta a sua bronca Aí, tipo assim, tipo assim Aí, não é pra ele sair do cu do Igor Quer jogar sujo? Sai do cu do Orochi e Johnny E depois vem falar comigo Aí, mas ele quer falar da Ventes Então façamos assim Sou MC de Batalha e Ventes rima pra ganhar de mim Da hora mais cê foi nilista Acha que vai ganhar da gente fazendo trocadilho de paulista Isso que é diferente Por isso, mano, deteriore Cê quer diminuir o cara comparando com os melhores Mas, já chega tranquilo e calmo Já vai mostrar pra você que o bagulho é sempre um verso Que tem que ser bem interpretado Não tem nem como, mano, ele ser zoado Compararam ele com os melhores Você é tão ruim que nem tem como ser comparado Irmão, não se costunda Sinceramente, jogador, tem a lesão, não se costunda Eu vou arrimando de segunda a segunda Falou de Johnny Orochi O Big Mike já tirou o pé da sua bunda Mas cadê o bigão aqui? Mas insinua Agora o pé do do rap vai cair na bunda sua Se mete o nome, se não vem da sua Que eu faço freestyle e eu sou sagaz Uma final que a gente se encontrou Puta, eu ganhei 10 mil reais E agora, o do rap evoluiu Ganhei do big, agora ganhei do melhor do Brasil Obrigado pelo elogio O bagulho é sangue, cê sabe eu tô calmo Cê quer ganhar do melhor do Brasil Mas tá perdendo, tá o pior de São Paulo Aí, meu irmão Sinceramente, deixa eu te matar Aqui é viagem, rap na massagem Eu tô te batendo, procura um spa Na verdade não, procura um spa Faça meu rap de improvisado Na sua visão, eu sou o pior Na visão deles, o mais esforçado É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim É o mais esforçado que você submeteu Vai tomar um pau na aldeia e vou e tapa o coliseu Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Você falou pra mim que você é esforçado e eu sou o pior, mas você tem certeza O meu esforço me fez ser o primeiro do ranking Eu ganhei 3 mil e tenho comida na mesa Então muito bem, você sabe quem ganhou a grana foi a rainha Você pode ser até o melhor de SP, mas sua luta nunca vai ser maior que a minha Demorou, demorou, demorou Uma, dois, três Um terceiro, com uma rima, meu parceiro Acho que foi por dó Por isso, nessa fitatagoda, você tá ligado que essa bastó As crianças queriam ser eu Ai, que dó Quem tirar foto com você queria ser o BMO Vai deixar funciona Vai deixar Vadas em três Vadas em dois Vadas em dois Eu quero Ele tá se achando Usa um bolt da corrida Realmente uma rima E uma rima Sempre mudou tudo Na minha vida Quanto não Pra ser a realidade Dói o seu playboy Queria ser o Nau e o MMO Mão Mas ninguém quer ser o CROY O CROY quer ser o CROY E por isso que ele sabe que a realidade dói Por isso, tem um escroto Se apoiando o próprio espermatozoide Imagina pro dos outros Ele enche o saco E mandou foi mal Me chamou de escroto O sonho dele é parasitar no meu escrotal Você só foi espermatozoide A única vez que ganhou uma coisa na sua vida Eu ganhei uma corrida E ganhei várias batalhas rimando na batida Por isso, você se humilha Pedeira-se a fraca Me engatiu o débado em festa de família Na batida vai na rima e dispara E na família da rua você é o Agostinho Carrara Você tá ligado? Você já perdeu? Então aceita A pederastia levou o Drek E a dele pra ser é sempre bem feita Ó que foda! Falou Eureka! Ninguém quer ser o Nalvim Mas o Nalvim quer ser o Té! Vamos pra nossa lista de salves aqui Porque todo mundo tá sabendo que nossos vídeos aqui a gente faz com muito amor E o salve hoje diretamente é pro Matheus31 e o Lorde Temor Pra finalizar o salve é tranquilo e sem problema Pro cara que acompanha o canal Danilo de Itarema Muito obrigado aí quebrada Quem tá falando é TH Do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo